E aí gente, era Nen Zainz aqui, no episódio de hoje a gente vai fazer, falar né, sobre um tema que tem a ver tanto com ciência da computação, física quântica, de certa forma também com economia, entre aspas né, uma média digital, que é sobre quantum blockchains, então vou explicar rapidinho o que é uma blockchain, uma breve história da teoria quântica e o que que são quantum blockchains ou quem chama de quantum money né, que foi inventado o termo por Stephen Wiesner na década de 60 né, foi o primeiro paper sobre computação quântica na história, pondo ele como parte da computação quântica em si né, então primeiro o que que é uma blockchain, pra que serve uma blockchain e pra que ela foi criada né, inicialmente a primeira blockchain que realmente funcionou e tá rodando até hoje, é a do Bitcoin né, que é, a blockchain é uma cifra encadeada de blocos, esses blocos são digitais né, o algoritmo gera esses blocos, cria esses blocos, que contém tem um hash, que é uma sequência de caracteres numéricos e de letras né, que não são facilmente craqueáveis em larga escala, porque você tem programas pra craquear esses hashes né, pra você inverter eles, eles são rápidos de produzir, mas difíceis de craquear né, e se reverter a forma que ele foi criado, por exemplo no Windows, os hashes são usados pra esconder suas senhas né, então alguém que tem acesso ao seu computador, a linha de comando né, terminar de comando, pra ele não conseguir as senhas que você usa no seu computador, que estão gravadas no seu Windows, realmente, essas senhas elas estão com uma forma de proteção criptográfica né, que são hashes né, e tem um programa chamado Mimikatz, que é um programa que hackers usam pra, quando eles acham, essas senhas criptografadas, eles tentam reverter esses hashes né, o que é possível, e o Mimikatz faz, até hoje, pelo menos até o momento eu consigo fazer isso, porque hashes por mais que sejam pseudo-randômicos né, eles não são randômicos totalmente, no momento nada é randômico totalmente eu creio, na visão matemática, nós só temos questões pseudo-randômicas né, não são randômicas, o que significa randômica? na mente de alguns, é algo que não é possível prever, no futuro né, o que vai acontecer no caso dos hashes, os hashes, seria você, achar colisões entre hashes padrões, você pega um bloco de dados de, por exemplo, um milhão de hashes, por exemplo, acha padrões deles, pra conseguir craquear eles rápido né, e, o Bitcoin em cada bloco, tem um log no Bitcoin né, tem os hashes, o nonce, que é uma coisa atrelada aos hashes, que adiciona o hash, tem uma chave privada e pública, que tá no ledger né, que são todas as transações que você pode ver no Google, ledger Bitcoin, vai tá lá todos, então ledger público né, e a chave privada que fica com você né, que você usa pra transicionar com outras pessoas, mas essas pessoas não podem ter acesso a sua chave privada né, só você, se alguém tem acesso a conseguir acessar a sua carteira virtual né, então, muitas carteiras tem chaves privadas até, abstratas né, tem a chave privada e também tem senhas da chave privada que são, às vezes frases ou coisas do tipo, que é difícil de hackear, craquear pelo menos, hackear não, se você tiver um keylogger você consegue ver que as pessoas técnicas, enfim, ou um red né, que você consegue ver que as pessoas estão fazendo no computador né, a tela, mas a questão é que blockchains, são blocos que são cada uma transação com esses parâmetros né, hash, nonce, o tempo que essa transação foi feita né, que é, você consegue ver tudo isso no ledger, público no blockchain, e no caso do bitcoin, esses blocos são criados através de uma coisa chamada proof of work, que é basicamente uma forma de descentralizar o sistema, né, então como ele funciona, para que as transações sejam validadas e catalogadas e realmente realizadas né, tem pessoas, sejam pessoas que ganham dinheiro minerando bitcoins e tal, que elas rodam o programa do bitcoin para minerar, então elas tem computadores potentes né, antigamente não precisava ser tão potente, que elas tinham esses nodes para minerar, criptomoedas né, 2009, 2011, não, 2011, mais ou menos 2012, era possível com PC comum, você ganhar uma recompensa né, quando você minerava blocos né, então o que que é minerar? você resolve um hash, que é chamado proof of work né, você resolve esse hash computacionalmente né, é automático mas, o seu computador vai resolvendo automaticamente, quando tá minerando né, rodando um blockchain, e quando ele resolve, o bloco é criado né, e as vezes os mineradores competem entre si, os computadores deles né, para minerar um bloco antes né, porque você recebe dinheiro, então você pode fazer um lucro com isso né, uma coisa que a gente também precisava no começo, era você não conseguir, gastar moedas duas vezes, e também, o número fixo de moedas que é 20 milhões de moedas, que o bitcoin tem para impedir a inflação né, porque quanto mais moedas você tem no sistema, mais o preço delas cai, a escassez cria o valor das coisas né, teve um tempo por exemplo, acho que era Adam Smith que tava falando sobre isso, eu lembro que eu tava escrevendo um livro sobre, política em mundos virtuais né, e com políticas econômicas né, e que, eu peguei várias citações né, li vários livros sobre política, e um deles era o Adam Smith, aquele famoso, o World of Nations, o World of Nations, esse nome general dele, que fala sobre, a questão que teve um tempo que, quando o novo mundo foi encontrado né, nas Américas, eles, por ter muito ouro lá, e eles levam ouro para a Europa, a quantidade de ouro, na Europa aumentou, e pela quantidade aumentar, o preço também do ouro, abaixou, então, era um momento específico na história, que eles tinham mais ouro do que normal, e aí o preço abaixou né, então, se você tivesse ouro, vamos supor que você não tenha uma forma de coletar mais ouro, mas você tinha guardado, é, o seu patrimônio ia diminuir de valor né, dessa commodity específica, depois voltou ao normal, mas, quando você tira aquela escassez, o preço sobe né, então não é fácil você coletar ouro, ao ponto de ser algo, que todo mundo tem, uma barra de ouro em casa né, como era em Cuba, numa época né, que chegaram lá, as pessoas usavam, brinco de ouro, dava ouro de presente para as pessoas, porque era uma coisa, comum né, todo mundo tinha, isso em todas, até porque ninguém tinha explorado ainda, até, o novo mundo ser descoberto, com relação ao blockchain né, tem essas propriedades né, o número fixo de moedas, do Bitcoin específico, o número, o proof of work que eu falei né, que mineradores, eles, tem que resolver um problema matemático né, um hash específico, e essa dificuldade aumenta até 2016 blocos, a cada 2016 blocos, essa dificuldade aumenta né, ao ponto que, 2013, 2014, começou a ficar mais difícil, ao ponto de, hoje em dia, a loja, sendo usadas, ASICs né, ou FPGA, FPGA hoje em dia tem tanto né, que FPGA são placas programáveis né, para você fazer algoritmos, para que não sei, craquear o hash mais rápido, e ASICs dedicadas para Bitcoin né, então você vai na loja, online né, e compra, máquinas de processamento né, focadas, para minerar Bitcoin só, então tem placas, só para isso, onde tem fazendas de mineração né, que as pessoas, fazem isso, e tem, centenas, de unidades de processamento, em um, um grande, uma sala de servidor, que, vai rodando esses programas, quando quebra, pifla nas máquinas, de repente, por favor, com várias incógnitas né, questões naturais, enchentes, você tem que realocar, enfim, é um problema né, eu estava vendo um documento na China, por exemplo, de, o cara jogando um monte de coisa fora, porque estava quebrada, de placas de mineração né, mas enfim, o blockchain, no geral, isso agora tem várias capitão moedas né, tem o Tether, tem o Ethereum, tem o Dow, o XRP, tem as stable coins, que são moedas, que são estáveis, por exemplo, rastreadas do dólar, ou até poderia ser, para minerais né, como ouro, prata, cobre, outras commodities, e muitas estáveis são muito boas né, por causa disso, então, hoje em dia, o campo explodiu, e blockchain na verdade, é só um termo, atrilado, é um ledger público, com transações, públicas, mas que, escondem a identidade, dos que fazem transações, esconde, o quanto as pessoas tem, tipo, você não consegue ver, o quanto a pessoa, o quanto a pessoa tem na carteira dela, também, é, enfim, a forma de transação, que ela tem uma privacidade maior, e é peer-to-peer né, você manda dinheiro para uma pessoa no Japão, você só manda, o seu QR Code acabou, e, não tem nenhum, motorista central que controla isso, ou que taxa isso, e, essa questão, as pessoas, do governo, de cabelo em pé né, seja na Europa, na Ásia, ou nas Américas, muitos governos, não, querem regular, as criptomoedas, por conta, da facilidade, para questões erradas também, mas também, pelo fato de, pessoas conseguirem, burlar questões de taxas, impostos, comprando, coisas online, serviços, ou mesmo, coisas comum, como armazenamento de dinheiro, que, embora no Bitcoin, você não consegue fazer isso, porque, a moeda é muito volátil, mas, se tem pouco coisa, você pode, então, são estáveis né, rastreada no dólar, então, é uma questão bem, complexa, e, por ser um mercado volátil, normalmente, consideram, tipo de moedas, como, não sendo, uma currency, né, uma moeda, de fato, mas, eu creio, que existem, pouco, em ser uma moeda, assim, eu creio, que elas, sem as propriedades, de moedas, como, dinheiro comum, e, embora de uma forma digital, né, beleza, isso aqui é blockchain, né, e, eu só resumir, para dar tempo, né, a gente tem, no máximo, uma hora, se você quiser saber mais sobre esse tema, com detalhes, sobre criptomoedas blockchain, o começo delas, a história, no podcast, princípio econômico, que é sobre economia, que a gente tem, eu falei só sobre isso, então tem episódio lá, só focado nisso, que agora a gente vai para outra parte, que eu, falei no fim daquele episódio, mas, por dez minutos, no máximo, né, então esse é um blockchain, é uma blockchain clássica, né, usa a computação clássica, como base, do outro lado, a gente tem computação quântica, né, depois a gente vai juntar com blockchain, o que que é computação quântica, é, são computadores, ou formas de comunicação, de transmissão de dados, que usam uma tecnologia diferente, usando funções de anda, como base, né, então, você tem um, um, um laser de fótons, que, pode transmitir informação, de um ponto a outro, só que não é o laser, que transmite a informação somente, não é que tem tipo, vivo-virtua, não, não é que nem vivo-fibra, aqui você tem um cabo, e que, a fibra óptica, né, então óptica, então a fibra óptica, ela passa a luz, né, então, são fotos que passam, zeros e uns, de forma clássica para o seu computador, o seu computador, que é o seu computador, porque tem internet, né, e isso é uma, não é novidade, né, mas nesse caso, não é só a parte dos, dos fótons em si, né, você usa a luz, para transmitir informação, é uma propriedade, que se chama entanglement, ou entrelaçamento quântico, que a gente vai falar, já já, antes eu queria dar uma historinha, para a gente chegar no entanglement, e de fato, na computação quântica, que é uma historinha breve, sobre, a física quântica em si, que deu, nascimento a, computação quântica, e, a física quântica, na verdade, deu avanços, tanto para a computação clássica, quanto a quântica, no caso, né, então, alguns papers importantes, historicamente, tem o do Max Planck, em 1900, que era relacionado, a descobrir, a causa do efeito fótol elétrico, né, e ele entendeu, de fato, no paper, On the Theory of Energy Distribution, Law of the Normal, que ele escreveu, como, o efeito, não como o efeito fótol elétrico, que era causado, né, mas ele, ele mostrou, uma, unidade, de mensuramento, da luz, que é, chamada de constante de Planck, que é, hbar, que é a forma de definir isso, né, uma constante específica que ele achou, para definir a luz, né, então, a gente poderia definir agora a luz, de forma correta, de forma correta, posteriormente, vai ter um autor também, que vai, falar sobre a autoridade da luz, né, que ela tenta funcionar como uma partícula, como uma onda, que é o de Broglie, que ele vai, fazer só uma mudança pequena, na, na equação base, definição de onda, já vai, é, definir, uma revolução nesse contexto, né, tem um paper do Einstein, em 1905, On Anarilsky Points of View About the Creation and Conversion of Light, que é um dos papers, do Anus Mirabilis dele, que foi o ano que ele publicou artigos, cinco artigos super importantes para a física, né, como Brownian Motion, né, entre outros, e esse foi um deles, né, se não me engano é esse que, define, igual a MC², né, embora a equação não seja assim, tem um paper de Schrodinger, em 1935, The Present Status of Quantum Mechanics, que ele defende, que ele explica, o exemplo do gato de Schrodinger, né, embora tenha muita mídia nesse tema, não é algo tão, tão, que deveria ser tão mediático assim, né, mas enfim, às vezes é até chato, né, mas, foi um experimento de pensamento, né, um total experiment, sobre a natureza da mecânica quântica, né, ser estranha, e na verdade, foi uma crítica negativa, a física quântica, a física quântica é isso, todo paper na verdade, ele cria também, com Einstein, entre outros, que a física quântica é incompleta, né, ao contrário de Heisenberg, Bohr, e outros que criam que ela estava completa, né, no caso, a partir onde eu queria que ela estava incompleta, tem o do Heisenberg, sobre o princípio da incerteza, sobre o princípio da incerteza, que é chamada de princípio da incerteza de Heisenberg, também chamada de Einstein Lichten, né, que é a palavra para a incerteza, usada por ele nesse contexto, né, é traduzida como incerteza normalmente, que é que você não consegue saber a posição e momento, né, que é a massa vezes velocidade da partícula, por exemplo, uma partícula de hidrogênio, por exemplo, ou várias, ao mesmo tempo, né, de forma simultânea, você não consegue saber a posição, mensurar a posição e o momento da partícula ao mesmo tempo, e se possível dar a incerteza que é verdade até hoje, né. O paper é super importante também para a computação quântica, para questões, é, de tridimensionalmente, até no IBM Quantum Experience, que é uma forma de se mexer em computadores quânticos na nuvem, de graça pela IBM, né, IBM Quantum Experience, é, tem lá a esfera de bloc, que é baseada também na paper desde 1946 sobre esse tema, né, Nuclear Induction, que é uma esfera que define os estados que você vai medindo ao longo do tempo, né, Nesse caso, o nosso contexto é em bits, né, em qubits, né, é, a posição dessas partículas ao longo do tempo, de forma tridimensional numa esfera, né, e aí você tem, o seno e o cosseno desse, do longo, desse sistema, para definir os spins das partículas ao longo do tempo, né, spins, são rotações das partículas, que a gente tem, né, elétron, anti-upquark, downquark, neutrino, antineutrino, anti-duquark, upquark, positron, todas as partículas do modelo padrão da física, elas têm seus spins particulares, né, pode ser 1 sobre 2, pode ser 3 sobre 2, no caso 1 sobre 2 seria com menos movimentação, né, para cima e para baixo, por exemplo, 3 sobre 2 poderia ter uma movimentação maior, no caso, você vai mesurar a partícula, ela pode estar para cima, para baixo, para o lado, enfim, direita e esquerda, diagonal, então, isso é importante, para o entanglement que a gente vai ver, o entenlaçamento quântico, né, o que a gente vai falar agora já, tem também o pp de Bell, John Bell, que vai ser um pp muito importante, falando sobre o Einstein Podolski-Rosen paradox, que é baseado, um tema baseado no paper de 1975, do Einstein Podolski-Rosen, né, que é um paper que Einstein talvez não estava tão, é, não era tanta opinião de Einstein, pois ele vai ficar bravo com o Podolski, porque talvez as, as coisas que ele colocou ali no paper, que foi um paper escrito conjuntamente, né, e parece que Einstein não viu direitinho, todos os pontos do paper, né, é, que não concordava com, mas basicamente dizer que, entanglement de partículas é impossível, né, entrelaçamento quântico, o que Einstein chamava de, ação estranha à distância, né, Spooky Action at Distance, dizia que, entendo um tiro errado, eles não acreditavam nisso, né, mas acreditavam que as partículas podem estar em dois estados ao mesmo tempo, né, que é superposição de partículas, né, então eles acreditavam que é uma partícula, a gente pode medir ela, e, a probabilidade dela estar em um estado ao outro é muito, relativa, pelo princípio de ter certeza de Heisenberg, por exemplo, por questões relacionadas, né, superposição de partículas é possível, mas não, interlaçamento quântico, né, porque, qual era o problema que a gente tinha com isso, por exemplo, se você tinha uma partícula, uma na Terra, e outra na Lua, e vamos supor que elas estão ligadas através do entanglement, né, assim, esse interlaçamento quântico entre elas, né, em teoria, seria possível, isso era uma visão da época, né, talvez, né, que, se você, é, mandasse informação mais rápido do que a Luz, que parecia que era mais rápido do que a Luz, que uma partícula alterava a outra, né, então, vamos supor que começa, o equipamento, uma partícula na Terra, vamos supor que está para cima, uma partícula de espinho, 1 sobre 2, né, então, ela está rotacionada para cima, então, a partícula que está ligada para a entanglemente, vai estar para baixo, se a da Terra está para baixo, a que está na Lua, vai estar para cima, sempre vai estar ao contrário, então, nesse sentido, uma, vou deixar na descrição também, uma tese de Bohr, de 1935, que é um comentário, né, sobre a tese do, Ah, Separatowski Rosen, né, que o Bohr descreve, a ortogonalidade padrão da, no caso da, no caso da, da física condição em geral, né, é, que todos os diagonais nesse sistema, né, obviamente, né, porque, se você mede, uma partícula para cima, a que está ligada com ela, sempre vai dar para baixo, e vice-versa, né, se ela estiver para a direita, para a esquerda, enfim, sempre vai ser ao contrário, né, e é isso que vai ser usado, como forma, de criar um sistema de computação, né, porque se você tem um sistema ortogonal, é um sistema que você pode representar, como zeros e uns, então, se uma partícula está com zero, a que está, 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 e vice-versa, né, então, essa é a ideia, né, e aí, teve um pp de John Bell, em 1964, que foi achado por um cara, chamado John Clauser, que fez um experimento, que provou, até, o primeiro Bell desse ano, em 2022, foi ganho por conta disso, até o Clauser também, e outros, pela, prova, né, das iniqualidades de Bell, que é chamada, né, que era tipo assim, ele propôs um experimento, teórico, né, de que, ou Einstein ou Bohr, estava certo, de que, se o valor do experimento, fosse tal, tanto, né, menor ou igual a tanto, Einstein estava certo, ou Bohr, né, no caso, talvez não a interpretação de Copenhagen, ou, de Heidelberg, mas, um, estava certo ou errado, qual que era a proposta de Einstein, inicialmente, do PPDPR, né, não só de Einstein, no Pathos Curlser também, era, era da questão de que, tinha variáveis escondidas, né, que alteravam, o comportamento do sistema quântico, né, por isso que a gente não podia prever ele, o que estava acontecendo, o que era o contrário, do que Bohr pensava, né, e Heisenberg entre outros, a questão é que, também tem, só essas variáveis escondidas, não era bem a opinião de Einstein, de novo, o EPI paper, esse EPI paper, não era bem a opinião de Einstein, não totalidade, né, não tem, talvez, como saber totalmente a opinião dele, mas, com certeza, ele queria que a física quântica estava incompleta, na forma que estava formulada na época, né, e aí, se pergunta no paper, né, existem realmente variáveis escondidas, alguma coisa que a gente não sabe, que faz, física quântica ser previsível, né, porque física quântica, normalmente a gente trabalha com probabilidade, né, e até na computação quântica também, a probabilidade de uma partícula estar para cima e para baixo, por exemplo, e isso é muito complexo, principalmente quando você tem n partículas, múltiplos qubits, né, nesse sistema fica cada vez mais complexo, né, então é um problema. e o experimento, quando o Clauser fez esse experimento, ele achou, os documentários vão dizer, né, que o Clauser vai dizer no documentário, que ele achou esse paper do Bell, na prática da biblioteca, né, Bell era um cara conhecido, mas o paper não foi visto por ninguém, parece, até Clauser achar. Ele falou, ah, vou fazer um experimento nesse negócio. Vez, ele queria provar que Einstein estava certo, aí ele fez várias vezes o experimento e viu que, na verdade, ele estava errado. E cada vez mais, mais experimentos foram feitos até culminar em 2022, Prêmio Nobel, por conta disso, né, para a prova que a física quântica está completa, e não só isso, o principal conceito da física, da computação quântica, é que entanglement de partículas é possível. Se entanglement de partículas não fosse possível, computação quântica não quer existir, é uma base, né. Então você tem os qubits, que é uma unidade de informação, como se fossem os bits da computação clássica, que vocês ligam eles de uma forma de látice, né, látice é tipo, pensa num papel quadriculado, e que se ele tem pontos, pontos nas interseções deles, esses pontos se comunicam, né. Normalmente a computação quântica tem a ver com látices, né. E essas látices são meio que uma forma visual de representar as conexões entre qubits. E aí tem computadores com 53 qubits, 100 qubits da IBM, por exemplo, recentemente. A de wave, se não me engano, é 5 mil qubits que eles têm. Quanto mais qubits, mais difícil de você lidar com esse processamento paralelo, né. Também, os experimentos de 2001, por exemplo, e posteriores, os entanglement não tinham uma qualidade tão boa, né. Hoje em dia parece que é 90% de qualidade. Mas, entanglement de partículas é uma probabilidade básica da computação quântica, né. E é uma coisa que o Wiener vai dizer. Ele vai falar sobre a questão sobre, no paper de Wiener, né, Conjugate Coding, publicado em 1983, se não me engano. Mas demorou 14 anos para ser publicado, porque as pessoas acreditavam que era uma besteira, que a gente poderia usar entanglement, ou seja, o que for para representar a informação, né, computacional. E é o que o Wiener sugeriu, né. Se a gente tem um sistema ortogonal, usando a função de onda, né, a gente consegue representar ela de forma ortogonal, né. A partícula, não importa qual que partícula seja, sempre a partícula que está entendo uma tiara vai ser o contrário, é sempre de forma ortogonal, a gente pode representar de zeros e uns. Porque se não fosse ortogonal, seria impossível representar de forma computacional, né. Mas Deus fez de uma forma que, quando você mensura um qubit, quando você mensura uma partícula, sempre vai estar o estado contrário, né. Então você pode usar uma função de onda para representar vários estados, zeros e uns, e catalogando isso para mandar informação, uma imagem, uma foto, uma mensagem, baixar um jogo. Enfim, transmitir informação. E aí, depois de o Wiener fazer isso, um cara chamado Charles Bennett e Gilles Brassard, entre outros, né, fizeram experimentos. Experimentos não, fizeram um protocolo chamado BP-84, né. Que a história é bem interessante, né. Parece que eles estavam numa conferência na Índia, que eles apresentaram mais inicialmente esse protocolo. Aí parece que eles estavam falando sobre, acho que, não sei quem foi, se foi o Bennett ou o Brassard, que foi até a praia, conversou com ele, falou sobre o Wiesner e tal, e falou sobre essa ideia aí de um protocolo aí para a computação quântica, né. Eles fizeram esse paper, conferência na Índia, e eles sugeriam que você pode usar a probabilidade desse sistema, usando o fluxo de onda como base ortogonal de zeros e uns, para criar um protocolo que permita transmitir informação de forma segura, né, usando computação quântica, né. Que é uma forma de você transmitir informação segura, tipo uma chave pública, privada, uma chave assimétrica, né, usando computação quântica. Comunicação quântica, no caso, né. Que, no caso, a tecnologia em si é um aparelho, né, que permite você transmitir entre dois dispositivos, né, que estão ligados por entrelaçamento quântico da informação. Usando uma coisa que é chamada de quantum teleportation. Aí o negócio ficou louco, né. O que é quantum teleportation? A primeira vez que eu ouvi falar sobre isso pensei que era mentira. É chamada de teleportação quântica. Parece que teve um problema, porque alguns dos pesquisadores estavam participando dessa... Charles Bennett participou, por exemplo. Que é o teleporting a um que não contestei via dual classical Einstein Podolsky Rosen Channels, né. Então você quer mandar duas partículas IPR, né. Naquele paper do IPR, é chamada de... Quando a gente tem partículas em estado de entendo, normalmente a gente chama de IPR pairs, né. Pires IPR. E a gente quer mandar... Desmitir ela de uma informação de um lado pro outro, né. Da China pra Europa, por exemplo. E aí... Vamos supor que... Como que eu faço pra mandar isso? Porque tem uma... Um teorema na física quântica que chama... Teorema da não clonagem, né. Que é... Papers, por exemplo, do Park. James Park, em 1970. O William Waters e Zurich. Do James Jakes, também em 1972. Tudo na descrição, né. Que são papers. Falando sobre... Essa questão de que... Na física quântica nada pode ser clonada, né. Então... Se um... Um hacker... Não dá um sinal... De luz, né. Pra interceptar uma... Uma conversa, né. Uma transmissão... De duas pessoas usando um canal quântico, né. Usando... Teleportação quântica, que eu vou explicar. Ele não pode copiar esses qubits, né. Ele não consegue... Clonar elas. Ele só vai ver tudo bagunçado. Não vai conseguir... Interpretar... Os zeros e uns que... Que... Que são necessários pra informação ser... Decodificada, né. E... Esse paper do Bennett Chetial... 1993, né. É basicamente assim. Teleportação quântica é literalmente... Não é teleportação na prática, né. Como você não pode clonar o estado, você manda... Essa... Essa informação... Essa função de onda... De ATB... E no local... Que vai ter o receptor dessa informação... Eles decodificam essa informação... Eles reconstroem essa informação... Então... Eles reconstroem o estado... Original... Eles não copiam... Eles reconstroem... Você tem também uma questão... Na chave privada... Que você tem que usar pra isso também... Pra você construir fielmente... Então... Já vem com uma chave privada... Que só... Eles dois sabem... Tem acesso, né. E aí no caso... Mesmo se um hacker... Conseguir pela chave pública... Esse sistema... Ele não consegue... Crackear, né. Mas... Esse estado é reconstruído... Não... Classicamente... Mas... Usando aparelhos, né... Que medem esse sinal... E... Reconstroem... Ele, né. Então... Teleportação... Quando a gente quer literalmente... Mandar um sinal de lugar pra outro... Reconstruindo ele... Por isso que foi chamado de teleportação... Eles tentaram... Escolher outro nome... Tem um cara que queria escolher outro nome... Enfim... Foi esse... É um nome estranho... Mas... Foi o que foi escolhido... E a gente tem que aceitar... Mas é... Seria um nome... Diferente... Seria... Reconstrução... Quântica... Reconstrução... De... Informação... E... Isso é essencial... Para... Quantum blockchains... Tanto... Entendimento de partículas... E... Teleportação quântica... Porque esses dois... São... Mutualmente... Exclusivos... Porque... Sem um... O outro não funciona... E isso... Não só para... Quantum blockchains... Para... Internet quântica... Que pode ser um papo de outro... Outro episódio... Né... Quanto Internet... Também que é um tema... É que tudo que põe quântica... Parece... Besteira... Mentira... Que as pessoas usam a sua palavra... Tão leveiramente... Né... Mas quanto Internet... É... Simplesmente... Em vez de você usar... O modelo padrão... De transmitir informação... Por cabos... Ou... Por ondas de rádio... Como é o Wi-Fi... Mesmo... Cabos de óptica... E tal... É usar... Só tecnologias... De computação quântica... Que tem a ver... Com computação quântica... Para mandar... E processar dados... Usando... Em termos de... Teleportação quântica... Também... Para isso... E... Uma... Uma coisa essencial... Para isso... Também... Para a internet quântica... É... Quantum Repeater... Né... Que é tipo... Um repetidor de sinal... Porque o sinal... Ele tem que chegar até outro ponto... E para chegar até outro ponto... É... Tem um limite de... Um limite de... Para a informação ser rápida... Tem um limite de... Distância... Que o sinal vai... Então... Para ir mais longe... Você tem um Quantum Repeater... Ou vários... Que repetem esse sinal... Com a mesma força... E aí... No caso... Como eles não podem copiar... Esse sinal... Eles vão... Reconstruir esse sinal... E mandar para outras pessoas... Né... E tem várias questões de segurança... Né... Se alguém interceptar esse sinal... E tal... E aí... Que vem a partir da... Cryptografia quântica... Né... Quanto que é... Capitógrafo... Né... A gente pode falar também... Sobre... Sobre... Posteriormente... Então esses Quantum Repeaters... Eles também precisariam para funcionar... De uma forma de armazenar esses dados... Que é... O que a gente chama de Quantum Memory... Então é tudo quântico... É... Memória quântica... Né... Ou Quantum Run... É... Memória rana que você usa... No seu computador... No seu celular... É uma memória de... Ao vivo... Eu chamo... Né... Porque... Ela é que nem... Working Memory... No seu cérebro... Né... É a memória... Que se usa quando está acordado... Então os computadores... Eles usam a memória errada... Enquanto eles estão acordados... Né... Enquanto eles estão ligados... Então... Para abrir aplicativos... Então... Se você tem uma memória errada muito baixa... Você vai abrir todos os aplicativos... Porque eles usam ela... Para... É... Simplesmente... É... Estarem... Usarem essa parte de processamento... Para... Ter os seus... Suas funções devidas... Funcionarem... Né... Um jogo também... Vai alocar a memória RAM... E... Nessa memória RAM... Se você visualizar ela... Você pode ver coisas como... Um jogo online... Você consegue ver as pessoas... Que estão jogando na sua partida... Você consegue ver questões relacionadas... Sua vida... Elementos do seu personagem... Então... A memória RAM... Constitui... De coisas que você usa... Enquanto você está jogando... Por exemplo... Ela não fica guardada... No seu computador... Quando você desliga o computador... Ela some... O problema da memória RAM... Quântica... É que ela não... Consegue ser armazenada... De uma forma tão boa... Quanto a clássica... Então... Você não consegue ser armazenada... Por muito tempo... Então... É... Entendlement... Entrelaçamento quântico... De partículas... Para comunicação... Contra teleportation... Também... Para comunicação... Contra repeaters... Para fazer comunicação... E mais longe... Com criptografia trilhada... Criptografia quântica... Nesse contexto... O modelo BB84... Já representa... Que é o modelo de fotografia... Que é o primeiro... Nesse contexto... E... Também... Para armazenamento... Não só para internet... Mas para computadores... Também... Que contam... Memória... Memória quântica... Seja RAM... Ou de longo prazo... Tipo... Não consegue... No momento... Não tem nem memória de curto prazo... Quanto mais... De longo prazo... Então... Aí você pode se perguntar... Então... Como os computadores quânticos... Fazem hoje... Como que eles armazenam... O que eles computam... É... Usando... Computação clássica... Então... Você tem a parte do processador... Que é quântico mesmo... Usa só... Tecnologia... Quântica em si... Né... Entengue... Nesse caso... Não usa... Contra teleportation... Porque é só para comunicação... A grandes distâncias... Né... No caso do processador... É só entengue... É totalmente curioso... Em látice... E tal... Tudo bonitinho... E... Para as questões mais complexas... Que pode falar... Outro... Episódio... Né... Só que para armazenar... Esse negócio... Fica muito difícil... Porque... Quando o mundo vai armazenar coisas... É uma coisa chamada... Decoerência... Né... Que que é... Decoerência... Decoerência... É... Basicamente... Coisas exteriores... Do ambiente... Tem sinais de rádio... Passando... Elementos... É... Presentes no ar... É... Calor... Umidade do ar... Várias questões ligadas com a posição do ar... Da atmosfera... Seja o que for... Da sala que o computador está... Que... Apaga... O sinal... Que você tem... Significa apagar... Você não consegue armazenar coisas no longo prazo... Né... Nem no curto prazo... Você perde rapidamente a informação... Né... Aí... Você precisa da parte clássica... Né... Interpreta os dados gerados pelo computador quântico... Para você armazenar eles... Então você armazena classicamente... Então é híbrido... Não existe um computador quântico universal... Que é só quântico... Os dois né... Tem a parte quântica e a clássica... É um computador comum... Então... Os dados são criados... Decodificados pela parte clássica... Né... Tem esquemas... Esquemas ali... Blueprints da IBM... Por exemplo... Que eu achei bem legal... De usar... Né... Essa parte quântica... Ela é criogenizada normalmente... Em menos de 273 graus... Né... E... Então é meio geladinho... Com computadores usando... Supercondução... Que é um... Que é um... Se usa materiais... Que é... Permitem que você controle os qubits melhor... Então fica muito gelado... Muito, muito, muito gelado... Na parte do processador né... Os nossos processadores... Eles... Eles permitem... Que você vai fazer informação... Em temperatura ambiente... Processadores clássicos né... Mas a computação quântica é mais difícil né... Teve até recentemente... Um paper que teve que se retratar... Na nature... Porque eles... Disseram que conseguiram... É... Fazer um lá... Um... Um... Um experimento... Usando computação quântica... Em temperatura ambiente... Esse experimento foi visto como errado né... Foi retratado... Quando isso acontecer... Pô... A gente vai ter... É... Um... 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 Um que eu uma é uma... Umaaretzção quântica né... E tudo porque a gente não consegue lidar com o problema da decoerência né... Para lidar com esse problema a gente tem que... Pro camar SOAUTEM que CIDADEpace é um sistema bem fechado... Uma sala específica... Com questões... É... CRIUGENICA... É... CRIUGENICA... Que é uma coisa que... O Wisner... Sempre sugiriu... Na época do seu paper... E... É basicamente isso né... Então, o quantum memory é um problema. Também tem a questão de materiais, que poderiam ser usados para quantum memory nessa questão, mas de coerência é um problema super importante nesse contexto. O Chang, por exemplo, em 1995, vai dizer que a decoerência é causada pela interação contínua entre o sistema, no nosso caso o computador quântico, e o ambiente. Como resultado, o estado do ambiente monitora, portanto, se correlaciona com o estado do sistema, à medida que o sistema quântico evolui, informações sobre os seus estados vazam puramente, fazendo com que sua pureza e, consequentemente, a sua capacidade de interferir. Essa questão da pureza que ele cita, é chamada hoje de quantum purification, que é uma forma de você impedir que essa decoerência cause erros no sistema. Também chamada de quantum error correction. Então, correção de erros quânticos, que até tem pessoas usam até inteligência artificial para isso, mas sem muitos resultados. Que é literalmente você corrigir os erros que vão aparecendo no seu sistema, mas isso é muito mais difícil do que parece. E o algoritmo desse tipo foi feito com sucesso. E qual que é a parte de quantum blockchain e quantum money? Que é a parte que a gente quer, mas eu tive que dar esse background. O próprio Eden sugeriu quantum money como uma forma de dinheiro que seria impossível de ser clonada. Então, pelo teorema da non-clonagem, impossível de clonar qubits, informação quântica. Então, a gente poderia usar isso como base para um sistema de transações e de mensalamento de dinheiro, que não pode ser clonado a priori. Claro que de repente, ele não lembra que tem a questão da própria parte clássica que esses computadores têm. Se eu hackear a parte clássica, interpreto os dados, eu vou conseguir hackear do mesmo jeito. Então, tem essa questão. As pessoas, às vezes, só olham para a parte quântica, mas não olham para a parte clássica que está atrelada lá no momento. Tem a questão que tem vários ataques, sim, que tentaram não clonar, mas conseguir fazer a mesma coisa que receptores válidos receberiam informação. Nesse caso, a questão é que você poderia, assim, clonar dinheiro, entre aspas, não clonar. No sentido de interceptar informação em trânsito, mas de conseguir ter as mesmas credenciais para conseguir hackear esse sistema e clonar dinheiro na prática. A questão é que essa anti-clonagem é só na parte de hardware, não na parte de software e nem dá em conta a parte clássica. Então, tem a questão na parte clássica que é natural no momento que você pode hackear do mesmo jeito. E, como eu disse, você não tem como armazenar a memória de curto e longo prazo usando computação quântica. Então, você vai ter que armazenar ela de forma clássica e isso pode ser hackeado. Então, essa é uma questão, né? Essa segurança é bem inexistente nesse sentido. Mas, no geral, a proposição de Wiesner seria um esquema que você gera notas que são atrelados ao sistema, que, na prática, teriam que ser todos os sistemas quânticos universais, né? Tipo, só o quântico, sem partículas que e tal, que aí funcionaria de verdade. Mas seria difícil de clonar mesmo. E a questão é que a informação ia ser destruída no momento que ela fosse transacionada, né? No momento que você mandasse mil reais, mil dólares pra alguém, esses dólares seriam destruídos e, de fato, a informação é destruída, ela se perde e depois ser reconstruída pelo receptor. Na internet, seja lá o que você está usando pra isso, né? Pode ser um experimento usando equipamentos que você está usando. A informação é destruída, depois ser reconstruída lá e fica lá. armazenada classicamente, porque ela é interpretada classicamente, fica armazenada classicamente. Se eu acessar esse daí e tiver, assim, público assim, na internet, eu consigo hackear dentro de um jeito. Extrair esse dinheiro. E, com questões criptográficas, talvez seria impossível de você gastar esse dinheiro, né? Tem pessoas que também relacionam isso com NFTs, né? Que é no-fungible tokens, né? Que são coisas físicas ou virtuais. Que você, ou até ingressos, lugares no aeroporto, né? Eu vi um capso falando sobre isso também. Você pode marcar lugares no aeroporto com NFTs. Que tem um valor, sei lá, do ela. A ela, em dinheiro, né? Eles não, chamados de NFTs, non-fungible, né? Porque eles são únicos. Você não consegue clonar eles ou duplicar eles. Por natureza, né? Eles são únicos. Por isso, são non-fungible tokens. A Bitcoin, por exemplo, é uma moda fungível, né? Ela, você consegue transacionar, pegar e tal. Ela tem várias. Não é única. Então, é porque são únicos. Qual o problema dos NFTs? Elas têm uma deflação bem grande. Elas não são uma moeda, obviamente. São assets que você tem. Coisas físicas, virtuais. Que, se elas têm um... Se não for ingresso ou algo do tipo, se for um negócio de longo prazo. Por exemplo, uma coisa como uma casa, de longo prazo. Vai ter uma deflação relacionada ao preço da casa. Se você pegar no NFT e converter como real estate, né? Como valor de patrimônio. Que você vai ter lá no seu NFT. Você pode provar. Olha isso aqui. Essa casa, esse prédio é meu. Porque eu tô com aqui que é o NFT. É como se você me provar virtual. Que não pode ser clonada, né? Não pode ser falsificada e blá blá blá. Nem estar viajada. A não ser que você dê isso. Só chove privada, enfim. Tem essa questão também. Mas a questão é que... NFTs... As pessoas creem que... São dinheiro não clonável, mas não é dinheiro. NFT não é dinheiro. São assets não clonáveis digitais. É isso. Então, eu não creio que há uma relação... De NFTs com quantum money, né? Que no caso é dinheiro. Poder esse dinheiro não ser usado por blockchain. Se fosse no blockchain, tudo bem. Uma cifra de blocos... Usando uma computação clássica... Híbrida, concúrântica, não importa. Que você conseguiria transacionar dinheiro. Que na parte de hardware. Não seria clonável. Na parte de hardware. Sai formato de ser clonado. Talvez não pode ser estriviado, mas isso é muito... Abstrato, né? Porque a gente sabe que... Sempre tem o jeito de hackear coisas, né? É... Tipo, por exemplo. O que eu fiz de chave pública? Ninguém nunca craqueou... Uma RSR de... 2048 bits. Mas nada me impede de... Dar um jeito de fazer uma geria reversa, né? Fazer alguém de uma empresa da chave pública... Chave privada pra mim. Como já aconteceu... Com a Uber, por exemplo. Acharam a chave privada deles da... Da aplicativo, acho deles, sei lá. Da nuvem. NugdRub deles. E hackearam. Então... As vezes... Algo é seguro... Mas tem formas... Paralelas desse algo... Que é seguro... Especificamente... No caso... Deve ser a criptografia... Mas tem formas de... Você hackear do mesmo jeito. Então... Criptomoedas... São seguras criptograficamente? Sim. Mas... Porque as pessoas saqueiam... Criptomoedas... Milhões, milhões, milhões. Todo dia. Porque tem formas de você... Externas, né? A parte... Segura em si. Que faz a possibilidade de hackear ser... Inevitável. Então... Tem essa questão de que... Tem coisas... Enquanto o Money, né? Enquanto o Blockchains... Que você usa todo esse aparato... De tecnologias quânticas... Para comunicação, né? Blá, blá, blá... Que ainda permitem... Serem hackeadas. E que não dão mais segurança... A não ser de hardware. Realmente... Dinheiro... Quântico, né? Enquanto o Money... Não pode ser clonado. Ele tem um valor muito maior que NFT. Então... Eu creio que NFTs... Por não serem dinheiro. Não é dinheiro. Ponto. É uma forma melhor... De você... É... Quanto o Money, no caso de você... Ter dinheiro... De longo prazo... Guardado digitalmente. Tem a questão de como que isso vai ser, né? Como que na prática isso vai ser no futuro. A gente não sabe. Nada foi feito nesse tema. Com detalhes... A ponto de gente conseguir... Explanar, né? Como que vai ser... Quando isso de fato ocorrer. Então não tenho como dizer... Como... Quando... E como que vai ser... Quando o Money de fato existir, né? Quando a gente realmente poder fazer dinheiro... Transicionar coisas... Usando... Quando teleportation... Tecnologias quânticas, né? Que usam computação quântica como base... Para a comunicação e blá blá blá... E isso... Não vai ser possível... No curto prazo, né? Então... Tem várias incógnitas... Questões de segurança... Não da parte de hardware em si... Que é bem seguro... Teorema da na colagem... Blá 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 blá... Mas questões... Alheias a isso... Que permitem hackear de boa... Então... Quanto ao Money... Se é uma forma... Digital... De dinheiro... Que eu crio... Que será melhor que em NFTs... Nfts... Nfts não são dinheiro... Nfts não são dinheiro... Nfts não são dinheiro, ponto... Nfts não são dinheiro, ponto... Nfts não são dinheiro, ponto... Nfts é uma coisa de... Uma coisa de curto prazo, né? Ou real estate... Eu não... Não creio que nft... Ela tem um aspecto... Não clonável... Tão grande... Não clonável não... Mas... Não tem um aspecto de dinheiro... Tão grande quanto Quantum Money... Eu creio que... Quantum Money vai ser mais dinheiro... Do que nfts... Que eu não... Que elas tem valor... Mas são assets... Não é uma moeda... Ponto... Então não tem como fazer uma relação... Entre Quantum Money e nfts... Eu até tive uma palestra... Que tava... Parece na Defcon... Falando sobre... Eu não lembro se eu fui na Defcon... Mas... Falando sobre... Era de Israel... No caso... Sobre... Quantum Money versus nfts, né? Mas... Não são coisas iguais, né? E a mesma coisa... Comparar... Tradicional... Com o Bitcoin, né? Como você vai... Comparar algo... Estável... No geral... Com uma coisa tão volátil... Que tem propriedades... Tudo bem de diferença... Então... Quantum Money é muito diferente... De nfts... Então não tem... Não tem uma... Uma relação tão grande... Entre as duas, né? Mas enfim... Se você quiser... O volume 2... A gente... A gente... Escreveu... O volume 2... Nossos livros... Com detalhes sobre esse tema... De forma acadêmica... Tem que ir.. Mas não sei... Eu to tentando adicionar mais coisas, né? Tá difícil, mas... Tá quase sendo um... Uma teste de... Mestrado... Isso daí... Mas enfim... Se você quiser... O volume 2... Nosso livro, né? Inquisitiones... Externaturas... A gente fala sobre Quantum Money... And... De forma Así... Também geral... Então é isso, espero que esse episódio tenha sido útil, até o próximo.